Volta pra casa caótica nesta quinta-feira no Rio, hein? Um ciclone extra tropical trouxe forte vendaval que atingiu a cidade e provocou queda de energia e interrompeu a circulação da linha 2 do metrô. Vamos ver na tela. A queda de energia entre as estações Maria da Graça e São Cristóvão interrompeu a circulação na linha 2 do metrô Rio nos dois sentidos por uma hora e meia, bem no horário de pico. A volta pra casa nesta quinta-feira foi caótica. Estação central lotada, todo mundo indignado aqui. Meu Deus, que situação com o trabalhador. As estações importantes do centro, como Central do Brasil e Carioca, chegaram a ser fechadas para embarque. Usuários afirmam que diversas estações chegaram a fechar as portas. Passageiros lotaram as estações à espera de liberação e alguns chegaram a ficar parados dentro de composições da linha 2. De acordo com o metrô Rio, as linhas 1 e 4 chegaram a ter alterações na circulação, mas foram normalizadas. A concessionária devolveu o bilhete para todos os passageiros que já tinham comprado a passagem ou deu um siga-viagem para que os passageiros continuassem o trajeto em outros meios de transporte. Agora, a gente pega ônibus, né? Enfrenta ônibus cheio, engarrafamento para poder chegar em casa. Vou ter que pegar um aplicativo para poder ir embora, porque os ônibus vão estar cheios também. Depois de duas horas sem funcionamento, o serviço começou a ser normalizado e antes das sete da noite, os trens circularam com horários irregulares. E complicada também ficou a vida dos moradores de Água Santa e do Morro da Coroa, no Catumbi, na zona norte da capital. Um grande incêndio atingiu uma área de mata. O caminho de fogo no meio da vegetação chegou muito perto das casas. O corpo de bombeiros foi acionado para apagar as chamas e, segundo os militares, nenhum imóvel foi atingido. Segundo a corporação, só nesta quinta-feira foram mais de 620 ocorrências de fogo em vegetação em todo o estado. Em 621 pontos, o fogo já foi controlado e apenas um ainda está em andamento.